Mais um acidente aconteceu na cidade de Pimenta Bueno para as estatísticas, aumentando as estatísticas de acidente aqui na nossa cidade. Tarde, voz de segunda-feira, uma moto CB300 e um caminhão da empresa Didio. A moto CB300 vinha descendo o sentido Cairu, aqui na avenida Turíbio Odilon Ribeiro. E o caminhão representante Didio estava atravessando aí a rua Avenida Riachuelo. Avenida Riachuelo, aqui na esquina, como a gente pode ver, tem uma placa de pare. Então quem está errado nesse acidente é o caminhão da Didio, que acabou atravessando a placa de pare. E não deu chance para o motoqueiro que vinha descendo o sentido Cairu, BR364, não deu tempo de frear e acabou colidindo nesse momento aqui na cidade de Pimenta Bueno. Nós acabamos de receber a informação que o condutor da CB300 foi levado pelo corpo de bombeiros até o HPO da Neta. As informações é que ele pode ter machucado aí por dentro. Com algumas escoriações pelo corpo. O condutor da moto é João Franklin de Oliveira. Ele que trabalha aí numa empresa conceituada aqui em Pimenta Bueno, trabalha para a Sky. Aqui em Pimenta Bueno, acabou se colidindo aqui com esse caminhão da Didio. Com imagens de Alain Milani e João Marques para o Jornalista.